Fala aí pessoal voltando aqui com mais um vídeo ensinando para vocês como fazer a substituição do suporte da porta do refrigerador de geladeiras como essa aqui que RE28 da Electrolux e também outros modelos dessa linha aqui é o mesmo sistema como substituir essa peça aqui que é o suporte da porta que vai aqui no refrigerador inclusive essa que está aqui já está quebrada ela geralmente quebra essa travinha ou a de cima ou a de baixo e aí só substituindo mesmo então o que eu vou fazer hoje vou mostrar uma forma simples e eficaz nada ortodoxa nada convencional de fazer a substituição mas funciona entendeu você não vai perder tempo não vai precisar soltar o refrigerador é você só vai precisar desligar e sem mexer no refrigerador vai fazer essa substituição aqui vamos lá primeira coisa que a gente vai precisar fazer é retirar esse suporte quebrado antigo aqui e para fazer isso o primeiro passo é soltar dois parafusos que tem aqui dois parafusos para soltar esse parafuso você vai precisar ou de uma chavinha 6 como essa ou uma canhão 6 ou se você não tem nada disso e não esqueça de desligar o congelador tá da tomada não vai mexer com é no essa parte do refrigerador com a geladeira energizada e pronto os parafusos foram retirados aqui e agora o próximo passo pessoal vamos precisar cortar em três pontos diferentes aqui para a gente conseguir tirar sem muito esforço para fazer isso você vai precisar de uma faquinha lisa você também pode usar uma micro retífica um disquinho ou uma serrinha de arco de serra eu particularmente estou preferindo a faquinha já comecei a utilizar ela percebi que está sendo muito fácil o que tem que fazer você tem que aquecê-la no fogo dar uma aquecida boa e a própria faquinha vai derretendo aquele plástico você vai fazer esse corte aqui embaixo consegue perceber aqui e aqui em cima para a gente arrancar essa parte de cima e fazer a mesma coisa na parte superior aqui do lado e aqui e também no meio eu vou dividir essa peça em duas partes e depois vou tirar uma parte de cada vez a primeira parte já tirei a parte superior está vendo tirando agora a segunda parte a de cima olha aí e agora cortando a parte do meio viu viu como ele corta fácil só tomar cuidado para não pegar na geladeira tá quando estiver chegando no finalzinho você tenta cortar de outros ângulos olha aí e olha aí consegui cortar com a faquinha aquecida em menos de dois minutos aqui também estão as duas partes que eu retirei de baixo e de cima e de cima está solto olha agora é só tentar puxar a parte de cima com todo cuidado saiu muito fácil vamos tentar a parte de baixo com a ajuda de um alicate dar uma forçadinha né ó quase saindo olha aí saiu sem danificar o congelador coisa que eu vi acontecer muito em outros vídeos aí né beleza primeira etapa concluída e agora o que que vamos fazer colocar a nova peça mas antes você vai ter que fazer um procedimento também com a faquinha aquecida bora lá você está vendo esse dente aqui dentro pessoal na verdade ele não é necessário porque porque já tem a fixação por parafusos né você está vendo aqui então na verdade é uma obra de engenharia de engenharia reversa sem lógica né o que que a gente vai precisar retirar retirar esse dentinho aqui para que ele entre é de uma forma mais simples de uma forma mais prática tá vendo só empurrando depois a gente parafusa então é isso precisamos retirar os dentes tanto de baixo quanto de cima com a ajuda da faca aquecida aquecendo a faca e agora cortando bem no cantinho aqui pessoal descobri que tem uma outra forma também de tirar se você quiser com um alicate universal só que um alicate que eu tenho aqui ele é menor que o normal entendeu ele entra aqui no espaço então entrou e vai quebrando ó tá vendo ó simples ó ó mais um pedacinho foi a forma mais simples que eu achei a faquinha para soltar lá na o velho e o alicate universal pequeno ou alicate de bico para soltar quebrar o dentinho do novo vamos finalizar olha que fácil ok hora de inserir encaixar a peça nova lá no congelador chegou a hora da verdade minha gente hora de tentar encaixar encaixar a peça nova aí é só fazer o sentido inverso né com muito cuidado olha só encaixando direitinho já entrou a parte de baixo agora forçar um pouquinho a parte de cima e um agarinho olha fez o clique clique em cima clique em baixo rapaz praticamente instalado agora é só fixar os parafusos vamos lá prender com a chavinha prender com a chavinha e agora para finalizar é só colocar a porta mas no meu caso aqui pessoal tem um trabalhinho extra a porta desmontou soltou a primeira vez caiu no chão e abriu então vamos ver como é que faz aqui acredito que deva só encaixar e prender colocar o isopor prender esse lado talvez colar vou limpar aqui vou encaixar e já volto olha aí nem precisou não precisou colar nada mas mesmo assim eu vou colocar uns pontinhos de super bonder aqui nos cantos para garantir né bora agora para o encaixe pessoal olha o que eu percebi aqui primeiro fica mais fácil assim você encaixa a parte de baixo e depois você empurra a parte de cima até encaixar aqui tá olha lá encaixado a parte de baixo agora a parte de cima e vai empurrando até vai empurrando até ele entrar vai forçar um pouquinho vai mas ele entra olha aí tá vendo a porta encaixada olha olha aqui olha substituição do suporte da porta do congelador dos refrigeradores Electrolux efetuado com sucesso olha aí pessoal troca efetuada em torno de 15 minutinhos abrindo e fechando normalmente e se você gostou desse vídeo já vai deixando o like compartilha nas redes sociais com seus amigos se inscreva no canal para ficar por dentro das próximas novidades né trabalho concluído aqui e nos vemos nos próximos vídeos até lá hein tchau